Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um grave acidente entre um Hyundai Santa Fé e um Nissan Versa terminou na morte de uma pessoa na tarde de ontem, sábado 16 de abril, em Iguaraçu, na região noroeste do estado do Paraná. De acordo com os socorristas do SAMU, os veículos colidiram de frente em um trecho de pistas simples. O motorista do Versa era Antônio Carlos Diniz, conhecido popularmente como Tota. Antônio ficou preso entre as ferragens do veículo, sofrendo ferimentos graves. Ele não resistiu e morreu no local. Na Santa Fé estava um casal. O homem recusou o atendimento e a mulher que está grávida de 31 semanas foi levada a um hospital para observação. A gestante não teve lesões, mas por prudência foi encaminhada para atendimento. Ainda não há informações sobre a motivação do acidente, porém, o trecho onde aconteceu a colisão frontal é de pista simples. Os dois veículos ficaram com a parte dianteira totalmente destruída e o Versa foi arremessado para fora da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros e Operações Aéreas do SAMU foram acionadas para socorrer as vítimas. Antônio Carlos Diniz era servidor público da Prefeitura de Iguaraçu, no Paraná. Antônio Carlos Diniz era servidor público da Prefeitura de Iguaraçu, no Paraná. Antônio Carlos Diniz era servidor público da Prefeitura de Iguaraçu, no Paraná. Legenda Adriana Zanotto